Esse é simplesmente o carro mais importante da história da carro de review, um Ford Ka 1.0 2015. Sem esse carro, a CDR nunca poderia ter feito os mais de 60 reviews já postados e muitos outros que ainda estão por vir. Esse Ford Ka foi fundamental para o canal, mas tudo que é bom, chega ao fim. Então chegou a hora de colocar o nosso casinho à venda. É um carro que já está na nossa família há mais de 5 anos e vai fazer 6 logo logo. É uma linda história que vai se encerrar para que uma outra possa começar. Mas eu não posso deixar ele ir embora desse jeito, ele tem que ir da melhor forma possível. O Ka sempre foi um carro de uso diário nessa cidade confusa que é a Juiz de Fora. Infelizmente detalhes vão aparecendo, como por exemplo no dia que o imbecil que vos fala deixou o carro engrenado e tirou o pé antes de desligar. Com isso o porta-malas acabou indo de encontro com a minha bicicleta, e com certeza é o detalhe que mais incomoda a gente, porque é o mais aparente. Tem um arranhado ali na lateral que acabou acontecendo quando o Uno ficava na vaga do Ka, e eu acabei ganhando a pior vaga do prédio. E num dia meio tenebroso, quando eu fui colocar o Ka na vaga, isso acabou acontecendo. Outro detalhe que incomoda também é o para-choque, que ele não está exatamente no lugar. Num dia desses ali passando pela Santa Rita, uma moto passou e acabou agarrando a pedaleira no para-choque. O motoboy passou e falou, pô deu nada chefia, tá tranquilo, e saiu vazado. Eu sabia que algo tinha dado errado, e quando eu parei para conferir, acabei vendo que eu tomei um prejuízo. De resto o carro é filé mano. É um carro que tem menos de 90 mil quilômetros rodados, e possivelmente somos os segundos donos desse carro. Eu queria muito poder confirmar isso, se alguém souber como faz, comenta aí por favor mano. Então meio que por sorte, pode ser que a gente tenha um novo projeto aqui na página. E vai ser mais uma saga que vai desenvolver em algumas partes, sendo elas... Primeiramente pneus novos, tem que ficar no cabelinho. O carro tem que ser o maior rival dos carecas mano. Tô querendo ver o que mais vale a pena. Pegar os pneus já em alguma borracharia aqui em Juiz de Fora e já montar no local. Ou comprar os pneus de fora e mandar montar na oficina que esse carro faz manutenção. Porque eu sei que nessa oficina tem os equipamentos pra poder fazer o alinhamento e o balanceamento do carro certinho. Nós vamos colocar a medida original do pneu, um 756514. Infelizmente eu vou passar ele pra frente sem antes testar como ficaria com o pneu mais largo e mais fino. Eu acho que daria uma melhorada na dirigibilidade do carro. Principalmente nas curvas mais sinuosas no famoso Tougue né mano, não tem jeito. Mas tá bom, vamos de original, é mais confortável, é no padrãozinho mesmo. O carro tem que ficar como? Zéfrizinho, não tem jeito. A segunda parte vai ser a parte funilaria ou do martelinho de ouro. Como eu falei, o carro tem alguns detalhes de estética que eu quero deixar arrumadinho pra poder vender o carro depois. Como eu falei, tem o porta-malas, tem um negocinho lá na lateral, os para-choques. O para-choque traseiro também tem alguns arranhados que eu queria poder repintar e deixar bonitinho. Não tem nada sério, não tem nenhuma batida, nem nada do gênero. Mas só deixar realmente o carro bem arrumadinho. O que eu realmente espero é que tenha uma solução pro porta-malas. Realmente consiga recuperar a peça, sei lá, um martelinho de ouro, alguma parada assim. Não queria ter que trocar o porta-malas inteiro, mas se precisar, não vai ter jeito, infelizmente. A terceira parte é o que eu chamo de besteirinha, tipo a antena ou o emblema dianteiro que foi roubado. A manopla do câmbio também tá precisando ser trocada, ela tá descascando, tá deixando um monte de borracha solta. Tudo isso são coisas menores que eu queria tentar fazer por conta própria e postar pra vocês. Eu acho que ia ser engraçado eu bater no cabeça pra conseguir colocar essas coisas sem estragar nada. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Será que eu gravo essa parte? Faço essa parte? Será que vale a pena? Vocês me falam aí, mano. Mas eu tô animado pra fazer essas coisinhas menores. Parece coisa menor, mas vai dar um trabalho. Sempre dá. A quarta coisa é fazer uma revisão detalhada pra deixar o carro naquele naipão. Fazer a troca de óleo, troca dos filtros, filtro de cabine. Deixar o carro pronto pra quem quiser vir buscar ele. Vai que vem alguém de fora, de uma outra cidade longe aqui pra buscar esse troço. Tem que tá tudo certinho, mano. Pro carro não dar problema. Acho que vai valer a pena. Não sei, vamos ver. O quinto item pra fechar vai ser um polimento completo aliado com uma higienização interna. Deixar o carro brilhando na melhor forma. O carro tem que ficar bonito, polido e com o interior cheirosinho. Tudo certo pra quem pegar esse casinho sentir como se fosse o primeiro dono dele. Depois de deixar tudo perfeito de novo, vamos ter outro review do casinho. Sim, a gente vai contar toda a história. Tudo que a gente já fez com ele. Os casos de making of do canal. Tem muitas histórias que vocês nem imaginam, mano. E eu vou contar tudo isso num review novo de um carro que já foi avaliado no canal. Mas ele foi o primeiro review do canal. Gravado no pior BM800 que a humanidade já concebeu. E esse vídeo amanhã faz 3 anos. 3 anos que essa doideira aqui começou de verdade. Nada mais justo a gente fazer esse vídeo como uma forma de se despedir desse negócio aqui. A etapa final vai se colocar o carro à venda e depois se despedir do nosso guerreiro. Eu vou sentir saudades desse carro. Eu aprendi a dirigir direito com ele. Eu fiz muita coisa, mas muita coisa com esse carro. Eu fiz mudança com esse carro. Eu fui a vários lugares. Fui buscar as rodas do Uno lá em Congonhas com esse carro. A gente já foi pra praia com esse carro. A gente já foi pra roça com esse carro. E além do mais, ele aguentou o sufoco que é jus de fora. Esse carro tem um lugar especial no meu coração. Mas tá na hora de virar algo melhor. Tá na hora de trocar o K para um carro mais encorpado. Um carro que aguenta estrada com mais facilidade. E que aguente com mais conforto aqui a cidade. É muito buraco e infelizmente o K sofre um pouquinho. No final dessa saga, quando o K eventualmente se for. Eu quero fazer um vídeo quase que tutorial da melhor forma de vender o seu carro. Como preparar ele pra venda, fazer as fotos, colocar o anúncio e fazer toda a parte jurídica. Eu vejo uns anúncios na OLX que me dá vontade de comer reboco de tão mal feito que eles são. Eu quero ajudar a valorizar o carro de vocês na hora da venda. Fazendo um anúncio convincente. E também como evitar os golpes mais famosos que sempre estão ali rodeando a OLX. E principalmente o Marketplace. Depois da compra do carro novo aqui de casa. Também quero fazer um vídeo de dicas de como comprar o seu próximo carro. O que olhar e o que fazer em termos de trâmite, toda a parte de negociação, a parte jurídica e de transferência. Então esse rolê vai render vídeos bem importantes até pra ajudar vocês a não caírem em cilada, Bino. Não só é um conteúdo de topo de funil, como é bom para ajudar os camaradas a não serem tapeados. Para escolher o próximo carro, talvez role algumas lives aqui no YouTube. Sim, depois que o Luigi fez aquele react, a debandada foi real e a gente vai acabar indo junto também. Quero testar com vocês se rola de fazer umas lives aqui nessa plataforma que é um pouquinho menos paia que a outra. Então quem sabe a gente não faz uma live ali procurando o que pode ser o próximo porto seguro do canal. Tô achando que vem água aí que vocês nem imaginam e que a gente vai... E quem sabe a gente não encontre uma oportunidade foda em live. Eu tô meio receoso e pensando como vai ser o formato dessa saga. Se seriam vídeos curtos ou um vídeo longo aqui pro YouTube com stories intercalando. Eu acho que a boa pode ser acabar juntando tudo num vídeo longo e ir postando vídeos curtos no shorts, no TikTok, lá no Instagram. E também postando alguns stories porque ajuda. E por favor me falem se vocês tem interesse nesse tipo de conteúdo. Eu quero realmente dar uma despedida legal pra esse carro que fundou a nossa página. Talvez fazer tudo isso no carro não seja a opção econômica mais viável. Mas com certeza é a mais digna se fazer. Talvez se eu deixasse o carro como o Tay anunciasse ele por um 5 conto abaixo da FIPE, fosse mais interessante e menos trabalhoso. Mas eu acho que esse processo todo vai valer a pena. Novamente eu vou falar que eu vou ficar com saudade desse trem. Sei que toda a internet odeia os motores 3 cilindros e esse aqui é com certeza um dos mais odiados. Mas eu genuinamente gosto desse conjunto. É o carro compacto que melhor se desenrola nas curvas. Eu acho difícil achar algo divertido e bom de guiar como isso aqui pelo preço. HB20, Quid, 208, Etios, Gol. Todos esses carros que a gente já testou não aguentam pro casinho no álcool e nas curvas, mano. Esquece, véi. A Ford sabe como ninguém fazer um chassi acertado pra um carro compacto. Se tudo der certo, esse mês de março já daremos início ao projeto. Antes que falem que a gente tá acumulando carros aqui na página, tendo o Uno e agora o 19, vamos por partes. O 19 eu tô terminando de resolver as questões de transferência e da placa nova. Já tô pensando algumas coisas, mas ainda tem que juntar o dinheiro. O projeto ainda é longo. O 19 é um carro que eu ainda vou ficar um bom tempo com ele. Tem muita coisinha que eu quero fazer. Vai ser uma coisa um pouco mais detalhada, com mais detalhes pra fazer no carro. Porque é um carro 95 barato, então assim, tem bastante coisa pra fazer. É um projeto meu que eu quero fazer as coisas no carro, que eu tô com bastante ideia. Então ainda vai ter bastante coisa, tá no início agora, acabei de trazer o carro, ainda tô terminando as questões de transferência. Mas vai vir coisa boa pra ele, mano, pode ter certeza. E sobre o Uno, ele tá como sempre. Ele tá na oficina. Tamo terminando de resolver a parte elétrica, então assim, o carro tá bem parado, como sempre. Então o carro vai acabar até virando um conteúdo extra pra vocês. No final das contas, todo mundo ganha. Vai ter muita coisa nova no canal esse ano, tá mano? Parece que a gente tá realmente virando um canal de carro de verdade. E lembrando, tudo isso no final vai render review. Eu prometo a vocês que isso aqui não vai virar um canal de projeto. Podem ficar tranquilos e despreocupados. Eu não tenho nem grana pra isso, nem espaço. Só que esse aqui é realmente um carro especial, mano. A gente pode saber que na materialidade, é só metal, plástico, vidro, borracha. Mas a gente quer acreditar que tem alguma alma ali, mano. Alguma coisa metafísica que a gente realmente quer botar fé que aquilo existe. Talvez seja pelos momentos que a gente cria com nossos carros. Isso faz a gente acreditar que tem uma conexão real com o carro. E esse encanto, você pode perceber, mano. Não acontece com outros eletrodomésticos. Eu tenho muitas histórias com esse carro. E eu quero ter a oportunidade de registrar tudo e me desfazer dele na melhor fase. No mais, eu conto com vocês. O apoio de vocês é sempre cabuloso. Eu fico impressionado como vocês acompanham e curtem as paradas. O apoio de vocês no vídeo do Corolla foi fenomenal, mano. Obrigadão mesmo, mano. De verdade. Lembrando, ainda tem adesivo disponível. Ontem eu enviei uma grande remessa. E vamos pra próxima. Tem várias formas de vocês apoiarem o canal. Não deixem de conferir. A gente tem os membros. Tem o Pix Direto. Vou estar deixando aqui na tela. É carros de review. Arroba gmail.com Se quiser fazer uma contribuição direta lá, pode fazer. Mas, mano. Não precisa contribuir pra ajudar o canal. Se você der o like. Se inscrever. Comentar. Mandar pros amigos. Sem maldade. Já ajuda demais, mano. Já é assim. Porra, mano. Foda. Foda mesmo, mano. Então, não deixem de apoiar. Deem o like. Comentem aí, mano. O que vocês acham do projeto? Vocês acham que vira? Vocês acham que é interessante? Vocês acham que, assim, vale a pena fazer isso? Ó, talvez você tá viajando. Não faz isso tudo, não. Vende o carro mais barato. Se livra dele sem todo esse problema. Faz o fácil. Ou faz o que você acha que é interessante. Deixa o carro filézinho. Porque é um carro que a gente gosta muito. Então, vamos ver. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Então, vamos ver. Comentem aí embaixo a opinião de vocês. Vamos conversar. Vamos trocar essa ideia. E vamos tocar o projeto pra frente, se Deus quiser. Semana que vem, teremos review do Nissan March TVT. Vai ser um vídeo revoltante. Então, se preparem, mano. Então, é isso, rapaziada. Bastante coisa boa rolando. Eu tô bem animado com o que tá por vir. E eu espero não decepcionar vocês nessa nova fase. Fé. Eu tô bem animado com o que tá por vir. Tchau.